Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula do professor Júlio Passos. Aqui nessa aula, pessoal, eu vou mostrar para vocês como trabalhar com trilhas de aprendizagem dentro do Google Forms. Essas trilhas de aprendizagem podem ser exploradas e também aplicadas em outras ferramentas do Google for Education, assim como o próprio Docs, o Jamboard também, o próprio Google Apresentações, eles conseguem fazer esse processo de trilha de aprendizagem com links. Mas aqui eu vou mostrar uma maneira muito mais simples para que vocês possam aplicar isso dentro do Forms. O exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês, vocês vão perceber, é bem simplório mesmo, e em cima disso eu espero que vocês criem novas trilhas muito mais elaboradas do que esse exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês, tá bom? Antes de a gente começar, gostaria de pedir para vocês se inscrevam no canal, ativam o sininho e compartilhem esse vídeo com quem você acha que vai ajudar nesse processo de ensino e aprendizagem, principalmente dos alunos. Bom, para fazer uma introdução aqui, eu trouxe uma apresentação do que são essas trilhas de aprendizagem, tá? Aqui, uma agenda de temas do que a gente vai ver aqui nessa aula, eu sempre gosto de trazer a parte teórica para que vocês possam entender, tá? E a trilha de aprendizagem, pessoal, nada mais é do que um caminho pelo qual a gente acredita que o aluno vai aprender. Na verdade, é um caminho que a gente trilha, a gente desenha para o aluno para que ele possa, ali naquele caminho, responder perguntas, ler algum texto, assistir algum vídeo, escutar algum podcast, ou mesmo até produzir algum conteúdo, tá? Então, isso é uma trilha de aprendizagem, tá? E o Forms, ele pode ser utilizado como uma ferramenta dessas trilhas, tá? Nós temos duas ferramentas do Forms que são excelentes, que são a sessão, tá? Você pode adicionar, e também o ir para a sessão com base na resposta. Isso daqui é uma característica que a gente atribui para as nossas opções, ali, do Forms, que faz com que o aluno, ao clicar, ele é direcionado para um caminho diferente do habitual, que a gente tem aquela sequência já lógica, né? Mas aqui a gente consegue colocar criatividade para que o aluno possa trilhar novos caminhos, tá bom? Bom, é importante, quando você for fazer trilhas de aprendizagem, que você planeje primeiro, pode ser até no papel, com post-it, ou então uma folha em branco, ou então um jumbo, o próprio jumbo de uma apresentação, que você planeje o caminho que você quer que o aluno trilhe, tá? Porque o mais dificultoso desse processo, pessoal, não é montar no Forms ou qualquer outra ferramenta, é sim planejar como que vai ficar essa trilha, tá? Aqui eu trouxe um exemplo para vocês. Numa seção 1 aqui, lá dentro do Forms, eu vou fazer umas boas-vindas para os alunos, tá? Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou levar ele para uma seção 2 de uma pergunta, tá? Eu posso colocar dentro da seção 2 um trecho de um texto ou então um vídeo, tá? Vou colocar aqui para ele. E aí depois, baseado no que ele responder, se ele acertar, ele vai receber um sim, na verdade, vai receber um parabéns, e depois ele chega para o final da trilha, tá? Se ele errar, o que vai acontecer? Eu posso jogar ele para uma seção 4, onde ele pode assistir um vídeo, ou então ler um texto, ou então absorver um conteúdo de maneira diferente do que foi o da pergunta. Com isso, ele vai reforçar aqueles conceitos que talvez impediram ele de responder a pergunta corretamente, tá? E aí o que eu faço? De novo, eu coloco ele para responder a pergunta novamente. Na verdade, eu coloco ele num sistema de looping para que ele possa somente sair dali se ele acertar a resposta, tá? Isso está muito ligado também ao conceito de skip-run, que a gente tem aqui também, muitos professores aqui no YouTube, eles trabalham com esse conceito de skip-run, é bem legal, tá? Bom, é basicamente esse o fluxograma que nós temos, como vocês podem reparar, é bem simples, eu quis trazer algo bem simplório, para que vocês possam entender a lógica por trás das trilhas de aprendizagem, tá? É claro que esses fluxogramas, eles podem ficar imensos, né? Dependendo do caminho que você quer que o aluno trilhe, tá bom? Aqui eu tenho alguns prints de tela, tá? Que vocês podem, vou deixar aqui também na descrição do vídeo, que vocês podem baixar, tá? Para que vocês possam aí ter como referência, tá? E é exatamente esse exemplo que eu estou colocando aí nessas, aí nesses prints de tela que a gente vai fazer aqui na nossa aula, tá? Vamos lá então, vamos aqui agora para a estrutura da nossa trilha de aprendizagem. Eu coloquei um docs aqui também, que eu vou deixar para vocês aí também, para vocês poderem fazer o download, tá bom? Que vai ser o nosso direcionador aqui para poder montar a trilha de aprendizagem, tá? Bom, primeira coisa que a gente tem que fazer, acessar o Forms, tá? Então nós vamos abrir aqui uma nova tela de Google, tá? Vou clicar aqui, posso acessar o Forms tanto por dentro do Drive quanto aqui diretamente. Vou clicar aqui, ó, formulários, para ele abrir. E aí eu tenho aqui, ó, vou escolher em branco, tá? Ele vai abrir um formulário novo para mim. E aí é aqui que eu vou começar a estruturar essa trilha de aprendizagem, né? É um formulário comum, como vocês já sabem aí, ou vocês utilizam para poder aplicar a prova, tá? Vou fazer uma colinha aqui dos meus, da estrutura, né? Que eu trouxe aqui para vocês. Então o título, né? Eu vou dar um exemplo aqui, pessoal, de trilha de aprendizagem na matemática, tá? Como eu disse para vocês, é para ser bem simples, mesmo para que vocês possam entender como que monta esse processo, tá bom? Então eu vou clicar aqui embaixo. A hora que eu clico, ele já traz o mesmo título ali em cima para mim, tá? Vou voltar aqui. Vou colocar uma descrição para os alunos, de preferência uma descrição bem animada, né? Olá, alunos, sejam muito bem-vindos, tá? Vou colocar aqui, colar aqui. É importante a gente colocar uma imagem, pessoal, para deixar mais interativo. Tá vendo que está bem, sem nenhuma imagem, nada visual. Então eu vou clicar aqui, personalizar tema. Vou escolher um tema aqui. Vou pegar um já pronto aqui, que ele já sugere, tá? Ilustrações. Vou pegar esse daqui, os alunos, tá? Seleciono, clico em inserir. Ele já vai trazer o tema aqui para mim. E o que é legal, ele muda um pouquinho a cor. Esse aqui ficou um pouco cinza, né? Eu posso mudar aqui, deixar um tom mais, um pouco mais alegre aqui, um amarelo. Coloco um adicionar aqui. E posso deixar um pouco mais destacado, tá? Posso fechar, tá? E assim, agora eu vou começar a colocar aqui as minhas trilhas, né? Colocar a estrutura, né? Vou colocar aqui orientação e pergunta, que vai ser a minha primeira sessão, na verdade, né? Que vai ser da pergunta. Mas antes disso, o que eu tenho que fazer? Eu tenho esse ícone aqui, ó, que chama adicionar sessão. Tá vendo essas duas barras aqui? Na hora que eu clico, o que ele vai fazer? Ele vai dividir o meu forms em blocos, tá? Em dois blocos. No caso aqui, eu tenho uma sessão 1, de boas-vindas dos alunos. E tem uma sessão 2, que vai ser onde eu vou estruturar. Eu vou encaminhar o meu aluno, vou encaminhar o meu aluno para poder responder uma pergunta. Vou colocar um oi aqui, tá? Com esse emoji. Se você não sabe como eu trabalho com emoji aqui dentro do Google Forms, eu tenho vídeos aqui no canal que mostram para trabalhar com o JoyPixels, que é essa extensão que eu tenho aqui em cima. Aqui você pode adicionar diversos tipos de emojis, tá? Ok. Coloquei a descrição. Então, eu vou pegar aqui, que eu ponho o comando para o aluno, né? Analise e responda. Vou voltar aqui, vou colocar aqui, analise e responda. E o que é legal, pessoal, o que é bacana, é que você pode colocar um vídeo introdutório aqui de matemática para o aluno, antes dele responder a pergunta, tá? Vou clicar aqui, ó, aqui fora, entre os dois blocos aqui, ó. Estou clicando aqui na parte amarela, tá vendo? Por que eu faço isso? É porque no momento dele colocar o vídeo aqui, ele vai colocar sempre aqui dentro dessa sessão. O que acontece? Às vezes você clica, deixa fora assim, ele vai colocar o vídeo para cima ou para baixo, então acaba perdendo. Mas você tem como arrastar também, não tem problema. Mas isso poupa um trabalho. Vou clicar aqui em vídeo, né? Então, aqui ele já faz a interface com o YouTube. Soma em matemática. Vou colocar aqui. Ele vai trazer alguns exemplos aqui. Vou pegar esse daqui de quatro minutinhos, ó. Somente como exemplo, vou selecionar. Então, ele já traz aqui para mim, tá vendo? Aqui, a hora que eu clico fora aqui, eu tenho a opção aqui dos três pontinhos para centralizar, alinhar ao centro. Posso ajustar, tá? E o que é legal, pessoal, no próprio celular do aluno é responsivo, né? Ele fica certinho no celular do aluno também. Então, se você colocar essa trilha de aprendizagem para o aluno no celular, ele vai conseguir fazer também. Ele consegue assistir o vídeo normalmente, tá? Bom, já fiz aqui. Coloquei o vídeo, né? Agora, posso colocar uma imagem. No caso aqui, eu coloquei o vídeo, mas eu poderia ter colocado uma imagem ali também. E aí, sim, eu coloco a pergunta, ó. Aqui nesse roteiro, ó. Qual é o resultado da soma de 1 mais 1, tá? Coisa simples, sabe, pessoal? Até como eu disse a vocês, estou colocando aqui somente para vocês entenderem a lógica. O objetivo desse vídeo aqui é vocês entenderem a lógica das trilhas de aprendizagem. Então, qual é o resultado da soma de 1 mais 1? Aqui eu posso colocar uma imagem também, para deixar mais interativo. Vou pesquisar aqui, pesquisar de imagens no Google. Vou colocar aqui matemática. Vai trazer aqui para mim. Vou pegar essa primeira aqui, que é o que eu tenho no exemplo lá, que eu deixei para vocês no material, tá? Aqui eu posso centralizar ao centro, tá? Posso diminuir aqui, ok? O que mais? Opções. Aqui, sim, eu vou começar a colocar as opções. Colocar 2 e posso colocar aqui 4, tá? Então, uma resposta correta, uma resposta incorreta, tá? Aí, o que eu vou fazer agora? Eu vou adicionar as demais seções, tá? É importante a gente fazer na sequência, adicionar todas as seções e depois dar a lógica para cada uma delas, tá bom? Então, eu vou clicar aqui novamente, adicionar seção. Ele vai colocar uma seção aqui embaixo para mim. Aí, seguindo a minha estrutura da trilha aqui, né? Já coloquei. Aí, o que eu vou colocar aqui? Eu vou colocar um caminho caso o aluno acerte, tá? Então, por exemplo, vamos supor que ele respondeu corretamente lá. Então, parabéns, você acertou. Então, se ele escolheu o 2, que é o correto, ele vai vir para essa seção aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui todas as informações dessa seção, tá? Posso colocar aqui, ó, nesse conceito, por exemplo, parabéns, você acertou. Como vimos em nossas aulas, o mais um é dois, tá? Aqui você pode complementar com vídeo, complementar com imagem. Então, você pode colocar algum gráfico. Você pode colocar até o próprio slide da sua aula. Aquela aula que você deu de soma para os alunos. Você pode colocar aqui o mesmo texto, a mesma informação, através dessa... Aqui de adicionar imagem. Vou adicionar uma imagem aqui para vocês verem, tá? Vou pegar aqui uma imagem... Vou colocar um gráfico aqui, por exemplo. Vamos supor que a gente estivesse trabalhando com gráfico, tá? Então, eu vou pegar esse primeiro aqui. Vou alocar. E aí, ele já vai colocar aqui embaixo para mim, tá? Posso ajustar aqui o tamanho também, tá? Vou centralizar aqui, para ficar certinho, ok? Ok, então já colocamos aqui, né? Parabéns, você acertou, né? Coloquei o gráfico também. E agora, vamos lá. Agora, eu vou colocar a seção 4. Infelizmente, você errou. Então, é o caminho que ele vai tomar, caso ele erre a pergunta, tá? A resposta. Então, eu vou clicar aqui em adicionar seção. Ele vai trazer a seção aqui para baixo. Aqui eu vou colar, né? Infelizmente, você errou. E aqui eu vou colocar uma descrição para ele, tá? Uma orientação, alguma coisa, né? Então, coloquei aqui, Ctrl C. Vou colocar aqui, ó. Então, ó. Infelizmente, não é a resposta correta, mas não desanime. Estude os conceitos através do vídeo abaixo e tente novamente. Então, aqui eu vou dar uma sugestão de vídeo para o aluno poder revisar o conteúdo, tá? Como ele errou, então, entende-se que ele não, por algum motivo, ele não entendeu bem aquele conceito. Então, eu vou pegar aqui, ó. Deixa eu ter um link aqui para vocês. Vai estar aí no material de vocês. Vou copiar. Vou vir aqui, ó. Adicionar do YouTube. Aqui, como eu já tenho o link, eu venho aqui em URL, ó. Cola o URL aqui, né? Então, ele já adicionou. Coloca aqui. Então, ele já vai selecionar aqui. Ele vai colocar o vídeo aqui para mim. Olha só. Então, ele já posicionou aqui. Deixa eu colocar aqui centralizado para ficar mais organizado, tá? Ok. Já coloquei a seção 4, né? Que é quando ele erra. Agora, eu vou colocar a última seção, tá? Que é a seção de final da trilha, né? Então, quando ele termina. Vou clicar aqui, adicionar seção. Vim aqui para baixo. Vou colar aqui o meu tópico, na verdade, né? O título da minha seção. Vou colocar aqui, né? Os meus parabéns, né? E continuo os estudos. Cola aqui. Posso colocar aqui também uma imagem, né? De uma bandeirinha de chegada, né? Vou colocar a bandeira. De chegada. Então, vou pegar essa primeira aqui. Selecionar. Aqui eu posso colocar GIF também, né, pessoal? Que é aquelas imagens animadas também, se for o caso, tá? Mas aqui eu estou dando mais um exemplo bem simples aqui, só para a gente ver como é que funciona, tá? Bom, agora sim, pessoal. Depois que eu coloquei todas as seções, aí sim eu vou interligar essas seções. E qual vai ser a sequência correta que eu quero que o aluno tenha aí de percurso até chegar ao final da trilha dele, tá? Então, o que você vai fazer? Se clicando aqui na sua pergunta, tá? Que no caso, como a gente só tem uma pergunta, tá? Vou clicar aqui como obrigatória, né? Para o aluno não esquecer de responder essa pergunta. E aqui nos três pontinhos aqui, ó, em mais opções, eu tenho aqui, ó, ir para a sessão com base na resposta, tá? É aqui que eu vou atribuir o caminho que o aluno vai seguir de acordo com a opção dele. Então, vou clicar aqui, tá? E ele já vai dar aqui, ó, duas gavetinhas aqui de opções para mim. Na hora que eu clico aqui, ele vai aparecer, ó, por exemplo, na opção que é a correta, que é dois, tá? Eu vou levar ele para o parabéns, você acertou, tá? Então, escolha aqui, ó, tá? Coloquei, ok. O quatro, como é o errado, o que eu vou fazer? Eu vou clicar aqui e aí, ó, infelizmente você errou, tá? Então, se ele colocou a quatro, ele vai para o você errou, tá? Aqui eu não preciso mexer em nada, aqui no parabéns você acertou, o que eu vou fazer? Como ele acertou, eu não quero que ele volte para nenhum lugar, eu quero que ele vá para o final. Então, eu vou colocar a sessão cinco, você chegou ao final, tá? Cliquei aqui, então, ele chegando aqui, ele já vai ir para o final, tá? O infelizmente você errou, aí sim eu quero que ele volte, depois de assistir o vídeo, eu quero que ele volte para responder de novo lá na sessão dois, a pergunta, a mesma pergunta, inclusive, tá? Aqui no caso, eu estou colocando a mesma pergunta, mas você pode colocar uma pergunta diferente para ele também, é uma outra trilha que você pode direcionar o aluno, tá? Ok, já coloquei aqui, e aqui, ó, na última sessão, chegou ao final, eu não preciso colocar nada, porque aqui já vai terminar o formulário, tá bom? Ok, já coloquei todas as características que eu quero da minha trilha, agora eu posso ver como que está ficando essa trilha, tá? Vou clicar aqui, ó, visualizar. Então, ele vai carregar aqui, né? Então, o aluno, ele vai ter essa visão aqui que vocês estão tendo agora, ele vai clicar aqui em próximo, tá? E aí, aqui já vai cair uma primeira pergunta para ele, né? Então, ele vai assistir esse vídeo, ele clicando aqui, ele já assiste o vídeo, tá vendo? O vídeo vai passar aqui para ele. Terminado de assistir o vídeo, ele vai tentar responder a pergunta, tá? Aqui eu vou colocar o correto, tá? Então, 2. Ele vai clicar em próxima, o que vai acontecer? Parabéns, você acertou, né? Como vimos nas aulas, 1 mais 1 é 2. E aí, depois, você vai clicar aqui, ele vai clicar em próxima, e aí sim, ó, você chegou ao final da trilha, tá? Então, só para vocês entenderem a lógica. E aqui, ele vai clicar em enviar, tá? Clicou em enviar, você já vai receber essa resposta aí na sua planilha, ou então aí no seu formulário, na parte de resposta, tá? Agora, vamos fazer o caminho se ele errar, né? Então, ó, tá vendo? Já tenta uma resposta aqui. Vou fazer de novo, visualizar. Aí, vou clicar aqui em próxima. Aí, ele vai... Você pode ver aqui que vai aparecer para ele. Vamos supor que ele errou essa questão, tá? Colocou 4. Aí, vai vir aqui em próxima. Aí, vai aparecer, ó, infelizmente você errou. E aí, vou pedir para ele, né, estudar através desse vídeo, né? Então, ele vai clicar aqui, vai assistir o vídeo. Após assistir o vídeo, ele vai clicar em próxima, tá? E aí, ele vai voltar, ó, para a pergunta, tá? Então, ele volta para a pergunta. É claro que vai estar o mesmo vídeo, né, que ele já tinha assistido aqui. Ele pode assistir de novo, não tem problema nenhum. Só vai reforçar os conceitos para ele, tá? E aí sim, ele pode mudar a resposta dele. Ele vai clicar aqui em próxima. E ele vai ser direcionado para o parabéns que você acertou. E depois disso, para o próximo aqui, ele vai já trazer ele para o final. E aqui, ele vai clicar em enviar, tá bom? Então, pessoal, é basicamente assim que a gente monta uma estrutura, né, de trilhas de aprendizagem dentro do Google Forms. Como eu volto a dizer a vocês, aqui eu mostrei um exemplo para vocês extremamente simples, tá? Muito simples mesmo. Existem trilhas que são muito mais elaboradas. O que vai demandar mesmo é o tempo para poder planejar essa trilha para colocar para os seus alunos, tá? Então, isso demanda um tempo, é claro, né? Mas vocês podem encorajar os alunos a cada vez mais estarem buscando aprender com esse tipo de metodologia, tá? Aqui algumas dicas de uso do Google Forms em trilhas de aprendizagem que eu gostaria de deixar para vocês para finalizar nossa aula. Então, construa trilha em papel físico, com post-its ou no Jamboard, pessoal. Então, planeje primeiro antes de montar em qualquer ferramenta, seja no Forms, no Docs, no Jamboard, enfim. Tente planejar primeiro para que você possa trilhar o caminho que cada um dos alunos vão seguir, tá? Explore a ferramenta aliada ao conteúdo da sua disciplina. Então, pessoal, essas trilhas de aprendizagem podem ser colocadas em qualquer uma das disciplinas. Pode ser português, matemática, geografia, ciências, administração, marketing, engenharia, enfim. Existe uma infinidade de aplicações. As trilhas, vocês podem gamificar essas trilhas a partir de pontuações. Conforme o aluno vai acertando, você consegue atribuir notas, ou então pontos para esses alunos conforme eles vão avançando, tá? Adicione vídeos e podcasts. É bom você dar uma mesclada no tipo de conteúdo para o aluno. Pode ser um vídeo, pode ser um trecho de um texto, um artigo, tá? E peça os alunos para criarem as trilhas, para desafiar os colegas da turma. Isso aqui é muito legal, vocês podem ter como sugestão aí grupos criarem trilhas diferentes para eles trocarem entre eles e tentar um resolver a trilha do outro. Isso fica muito bacana, tá bom? Bom, por último, um índice importante, continue firmes na missão de transmitir o conhecimento, gente. A educação depende de nós e o Brasil depende de nós para que a gente possa ter aí um mundo cada vez melhor para uma educação de qualidade, tá bom? Então era isso que eu gostaria de mostrar para vocês. Agradeço ter assistido até aqui. Se você gostou desse conteúdo, deixe seu like, compartilhe, ative o sininho e venha, se inscreva no canal e participe cada vez mais para a gente crescer juntos aí com conhecimento e metodologias ativas. Um abraço e até mais. Um abraço e até mais.